Oi pessoal, bom, depois de conhecer as duas formas, as duas maneiras de você abrir uma sala de reunião na webconferência, como a gente viu no tutorial passado, ou seja, você pode abrir uma sala, seja para o seu endereço pessoal que já é pré-configurado para cada um dos usuários, ou por meio de um endereço de uma comunidade que você criou e também compartilhou o link dela com aqueles seus convidados para essa sua reunião ou para a sua aula, você vai ingressar neste espaço da webconferência. Nesse espaço você vai encontrar três blocos principais. O primeiro deles trata do espaço onde você encontrará as mensagens, que são mensagens para bate-papo, bate-papo privado, bate-papo público e também para sinalizações de participantes quanto à intervenção. Aqui também você vai encontrar as notas compartilhadas. As notas compartilhadas, elas são anotações feitas pelos usuários ou por aquele que faz a gestão da sala e essas notas, elas são, como o próprio nome diz, compartilhadas com todos os participantes. Ela é muito útil, por exemplo, em uma reunião de trabalho para você redigir uma ata, então você pode ir redigindo a ata em tempo real, enquanto todos os outros participantes acompanham a redação. Em uma aula, ela também é um instrumento muito útil, porque um aluno, por exemplo, pode ficar responsável em fazer os apontamentos ou os destaques dessa aula em uma nota compartilhada e depois os demais utilizarem a nota, um handout ou então apontamentos para estudos posteriores. E também aqui nesse espaço fica o espaço de gerenciamento dos usuários. Nesse espaço aqui do meio, é o espaço onde aparecem geralmente as mensagens secundárias, sejam elas as perguntas que são enviadas pelos participantes, pelo bate-papo público ou privado ou pelas notas compartilhadas, como eu mencionei anteriormente. Esse espaço pode ser retraído ou reapresentado na tela, clicando em qualquer um desses ícones. Bom, como padrão, esse espaço fica disponível para as mensagens de chat, que você digita aqui diretamente. Aqui já na área central da webconferência, você vai encontrar o ícone para iniciar as gravações, você vai encontrar o espaço onde vão aparecer as câmeras e também a apresentação, pode ser um PowerPoint, pode ser um documento, pode ser inclusive o compartilhamento da sua tela. Também nesse espaço você vai encontrar os ícones para compartilhamento de tela, o ícone para compartilhar a sua webcam, o ícone para ativar e desativar o áudio e também o ícone para ativar e desativar o microfone. Por último, você tem o botão de ações. No botão de ações, você pode iniciar uma enquete. A enquete é uma ferramenta muito interessante para você fazer perguntas rápidas a todos os usuários. Você apresenta para os usuários, para os membros, para os participantes da sua reunião ou da sua aula uma questão e eles recebem na tela deles a enquete para ser respondida e o resultado vai aparecendo para você em tempo real. Você pode carregar uma apresentação, como eu já disse, pode ser um PowerPoint, pode ser um documento em PDF ou em qualquer outra extensão mais comum. Em geral, os documentos, por mais que eles venham em doc, por exemplo, eles serão convertidos em PDF e nas configurações de carregamento de apresentação você também pode definir se você quer deixá-lo disponível para download para os demais usuários. Ou seja, você pode colocar aqui o seu PowerPoint e deixar esse PowerPoint bloqueado para download ou ativado para download. Compartilhamento de um vídeo externo. O compartilhamento de um vídeo externo é muito simples. Você apenas copia o endereço do YouTube. Você pode ir lá e copiar o endereço do YouTube e clicar aqui e o vídeo vai aparecer na tela para todos os usuários. E as demais configurações são configurações um pouco mais avançadas que não vamos abordar aqui.